Pronto, gente, eu tenho vergonha, viu? Então, assim, eu vou olhar pro chão. Eu quero agradecer ali e o Jerry pela oportunidade da época, né? E até hoje nós estamos aí com mais dois anos, né? Mais dois anos. Sou péssimo. Você tem três anos. Três anos. Foi no comecinho, é 07, pessoal. Três anos aí. E agradecer a Deus também, porque se não fosse ele, acho que ninguém estaria aqui hoje, né? Deu oportunidade pro Jerry e ele deu pra nós. E também eu queria agradecer ao meu marido. Quero dizer uma coisa pra você. Não deixa ninguém tirar esse brilho que você tem. Aê! E a mulher que tá falando, né, véi? Você lavado aqui. Agradecer a Tata, que trabalha conosco, cara. Mais de um ano. Minha irmã. Quero agradecer a minha irmã, né? Ela trabalha muito, gente, que eu pego muito de pé dela. Mas agradecer também ao nosso agente, Denise, que tá aqui com a gente hoje. Uma das melhores, Denise! Mas antes era o Camila, hein? Era a melhor! Maravilhosa! E eu quero agradecer esse prêmio também, é mais pela minha irmã, né? Ela que dedica... Minha irmã já tá trabalhando pra mim, já conosco, né? Há um ano, mas... 100% na franquia, quem manda ela, quem faz tudo ela durante nove meses aí, tocando só ela. Ó, geral, oportunidade por quem manda, olha que massa. E a gente só, olha assim, ó, faz o bem, faz o correto. Mas é isso, bora, bora. Parabéns pra todo mundo, valeu! Meu coração tá até palpitando, velho. Tá, amor? Hã? Como é que tá aí? Tá de boa. Tá de boa? Vai que destreca meu nariz, que cheira. É, né? É. É. Tamo pintando aqui, ajudando o Rodrigo aqui. Na oficina dele. Ó. O Rodrigo já tá... Pegou o primeiro cliente aí, ó. O Rodrigo já tá faturando, né, Rodrigo? Então. A grana. Já tá faturando a grana? Geral tá perguntando qual que é o endereço daqui. Tá disposto já a falar? A estrada... Estrada de Fátima, número 60. Estrada de Fátima, número 60. É porque é o endereço americano, sabe? Aham. A o E de número 360, já viu o que eu já disse? Já, já. Aquele endereço. O número... O número que manda, né? É. O número é primeiro. O número é primeiro, depois... Estrada de Fátima é uns 60. É. O que você tá fazendo aí, Rodrigo? Casal da quinta. Tirando a cabeça fora aqui. Tirando a cabeça fora. Vai retificar. Vou ser o serviço aqui. Queimou a junto, né? Queimou a junto. Queimou a junto. Aconteceu aí, qual foi o estrago por dentro. Qual foi o estrago, né? E é isso. Eu e a Amanda, enquanto ele tá fazendo aí, eu e a Amanda estamos ajudando ele a pintar, ó. Aquele lado. Esse aqui foi ele, né? Aí lá no final eu ajudei um pouquinho. E agora aqui a gente tá ajudando aí. A Amanda não quer ficar em casa, ela veio ajudar. Amanda, você tá... Eu tenho que lavar a louça sozinha. Ah, se você ficar lá em casa, você tem que lavar a louça sozinha? É. Ah, tá. Por isso você veio ajudar, né? É isso. A Amanda tá só fazendo um retoquinho aqui. Depois vamos passar pra lá o retoque também. E em cima, né? Vamos ver como é que vai ficar. E olha aí, ó. Estrada de Fátima, tá? Número 60. Casal da quinta? Quinta do casal. Casal da quinta. Olha aí, ó. Aqui na batalha. É, ainda não abriu, tá? Olha aí, ó. Laguna e BEM tá aí. Ainda não abriu. Mas logo mais vamos inaugurar aí. Ajudar ele aí, hein, galera? É isso aí. E pra você que não me conhece, eu sou o Lu Castelo. Gravo meu dia a dia com a minha família aqui em Portugal. E hoje, como vocês podem ver, estou aqui na oficina do Rodrigo. Ainda não abriu, né? Tenho 24 anos e a Amanda tem 23. Tenho um filho de 5 anos. Tem que falar, né? Que a galera não... Ó. Rua principal. Passa várias... Muito movimentada aqui. Muito bom. Tem que falar a minha idade, né? Porque o pessoal, às vezes, não sabe que eu tenho 24 anos. A Amanda tem 23. E temos um filho que nasceu aqui em Portugal e tem 5 anos. Ele se chama Taylor. Isso mesmo. E hoje estamos aqui, em função aqui, ajudando o Rodrigo. Uma mão lava a outra. Quando a gente precisa, ele está lá e quando ele precisa, nós estamos aqui, ó. Lavando a mão dele. Porque a nossa está suja. É. É, tipo, uma mão lava a outra, né? Uma mão suja a outra, na verdade. É, uma mão suja a outra. É, estamos juntos. Bora, bora. Aí, ó. O Rodrigo, os carros aqui são dele. Esses três carros são dele. E esse aqui é de cliente, ó. Ele já está deixando nos três. Mas é isso. Tamo junto. E depois a gente continua com o vlog, né? Depois. Eita, que esse barulhinho é gostoso, hein? É bom. Parece uma Ferrari. Aperta aí. Aperta, aperta. Aperta aí, só para nós ver. Parece uma Ferrari, velho. Da hora. Vou pôr no BM isso aí, só para fazer barulho de Ferrari. Olha aí, pessoal. Pronto, uma parte terminamos. E é isso. Está top. Vou só lavar minha mão. Amanda está aqui, ó. No carro. Ela veio aqui no carro. Ela está resolvendo o negócio da empresa. Para você que é novo no meu canal e não me conhece. Eu sou o Lucas Tello. Eu já falei isso para vocês, né? Eu e a Amanda somos donos de uma agência de viagem. Então, se você quer comprar sua passagem para a Europa, eu e a Amanda somos especialistas em viagens para a Europa, tá? Principalmente Portugal. Está ventando muito. E eu não posso deixar de lado a minha irmã, que minha irmã faz parte da nossa equipe. Minha irmã, a Tenise e outros agentes. Esses são os melhores, tá? Para lhe ajudar a ter a melhor viagem para a Europa. Então, se você ainda não comprou sua passagem para a Europa, aproveite que o Lucas Tello é especialista em viagem para a Europa. O despertador despertou que é para buscar o Taylor na escola. E olha, nossos haters podem falar que nossa casa um dia vai cair, que nós estamos... Como é que eles falam? Eles chamam nós de estrelanatário. Pegando dinheiro das pessoas. Os haters estão tentando, galera. Estão tentando. Mas já faz mais de três anos e meio que eu e a Amanda vendemos passagens aéreas com o melhor preço e atendimento do mercado. E somos especialistas em voos aqui para a Europa. Então, assim, custe o que custar. Eles podem fazer de tudo para nos derrubar. Mas não vão ser capazes de fazer isso e de conseguir isso. Porque nós somos os melhores. Nós temos fé em Deus. Nós somos capazes de conseguir o melhor para a nossa família. E é isso. Vamos pisar em cima desses haters aí. e deixar eles de lado. E vamos para cima, ó. Ah, fica de ganhar dinheiro fácil. Não sei o que, não sei o que lá. Pô, galera. Cada um tem o seu objetivo e sua meta na vida, né? Eu, sim, gosto de sujar minhas mãos para ter nosso dinheiro limpo. E é isso que nós fazemos todos os dias. Então, bora, bora. Logo mais vocês vão ver aí o nosso novo empreendimento. Não, não é oficina. E sim um novo objetivo que eu vou colocar aí como meta. E sim, vou conseguir. Bora, bora. Bora para cima. Vou lá buscar o Taylor agora. Pô! Celular despertou, hein? Ei! Celular despertou. Bora lá, Biscotelo. Bora, eu estou respondendo. Na verdade, você consegue lá? Está respondendo os seguidores aí no Instagram? Uhum. É muito, né? Para quem não segue a Amanda no Instagram, mostra aí o seu Instagram. Ah, você está respondendo, né? É, a Amanda está respondendo. Mostra o seu Instagram aí para o pessoal. Ó, esse aqui é o Instagram da Amanda. E lá no perfil da Amanda está o meu arroba. Isso mesmo. Mostra aí o vídeo. Eu vou deixar o vídeo no começo desse vídeo aqui. Para vocês verem, ó. É isso? É, ó. Amanda. Quer dizer uma coisa para você? Declarou para mim. Não deixe ninguém. 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 Repete. Repete para o pessoal. Eu só me lembro dessa parte, porque eu acho que eu estava tão... Emocionada e... Então. É, eu lembro que eu falei que não era para deixar ninguém nada apagar o brilho que você tem. É. E? O que mais que eu falei? Eu não me lembro. E que eu sou uma pessoa... Ah, Amanda já me esqueceu. Pera, que você é uma pessoa maravilhosa. Aham. Uma pessoa muito... Não é humilde a palavra. É outra palavra. Ah, é mentira, galera. Já esqueceu, viu? Não, não é. É porque eu estou mal, gente. Já faz seis dias que eu estou muito mal. Nem dormi direito, eu estou dormindo. É. Mas é isso. Você falou para não... Eu vou lembrar e depois eu falo. Você falou aí que não é para ninguém... Não é para me deixar ninguém tirar o meu brilho, né? Apagar o brilho. Porque, galera, tinha muitas pessoas tentando me prejudicar, falando mal de mim, mentiras alheias. Eu fiquei triste, fiquei chateado, né? Mas é isso. É a vida, né? Sempre vão ter aquelas pessoas que vão tentar te puxar para baixo, te falar que você não é capaz. E eu fiquei chateado com isso, né? Fiquei muito chateado com isso. Esse tempo aí eu, tipo, estava pensando muito em negatividade, que nada dá certo. Enfim. Só que eu sou novo, galera. A Amanda tinha... Eu estava... Nós viemos do porto conversando, a Amanda abriu minha mente, assim, tipo... Pô... Eu tenho 24 anos, eu sou capaz de tudo, velho. Eu ainda sou novo, tenho muita coisa para conquistar, né? E... Eu não vou deixar ninguém falar mal de mim, não vou deixar ninguém pisar em cima de mim, como eu falei no vídeo aí. Muitas pessoas ruins. E perto de nós, galera. Perto. Quer fazer a mesma coisa que nós. Quer seguir o mesmo caminho. Quer morar onde nós moramos. Quer fazer... Eu falei também que você é uma pessoa que tem caráter. É. E que essas pessoas nunca vão chegar aos seus pés porque é uma coisa que eles não têm caráter. E você tem muito. É. Eu não sou capaz de ficar falando mal de ninguém, sabe? Sendo que eu não convivo com a pessoa. É. Quando eu sinto uma energia negativa, assim, que a vibe não rola, eu saio de perto, galera. Eu não fico falando, ah, aquela pessoa não presta. Não. Eu só saio de perto, não tenho contato, não quero saber. Enfim, pra mim não vale, tipo... Não vale a pena, entendeu? Só que... E é essas pessoas aí que não conhecem, não convivem, ficam falando mal pra outras pessoas. Aí chega no meu ouvido. Fico indignado com isso. É. E não são só uma. São várias, tá? Então, assim... É... Acontece. Acontece. A gente desanima, mas... Bora pra cima. Bora. Pronto. São exatamente nove e meia. Nove e meia. Sete e meia. Minto. Olhei rápido. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero agradecer aí a todo mundo, né? Que confia no nosso trabalho. É... Eu tô editando esse vídeo aqui agora. Aproveitar que o Rodrigo deu uma saídinha, né? Tô aqui na função do Laguna. Ó. Câmera pitando. Ó. É... Tô trocando esse suporte aqui. Que tinha estragado. Tá vendo? É... Aí tem uma coisinha aqui que eu tenho que deixar pro Rodrigo, né? Mas eu quero falar aqui pra vocês. Deixa eu sair daqui que a câmera tá pitando pra mostrar que tem gente aqui, sabe? Mas enfim... É... 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 Eu acabei nem falando nada, nem agradecendo muito a Amanda, mas... Amanda, cê sabe, né? Ela nem tá aqui. É... É uma pessoa muito boa pra mim. Tá sempre me apoiando. Guerreirona aí. Passou por várias gravidez. Primeira gravidez sozinha aqui. Eu tive medo, assim, no começo de ela ter... É... Depressão prós-parto, né? É... É isso. Bora, bora. Obrigado pelo carinho. Eu te amo muito, Amanda. É... Eu sei que você não vai ver esse vídeo. Não vê meus vídeos. Olha só, galera. Mas é isso. É... Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Fui!